Você apareceu Como quem não quer nada além De brincar Como eu também queria Mas agora não quero saber O que não for você Não interessa o que os outros querem me dizer Realidade Que eu não quero ver Realidade Que eu não quero ver Deixar os olhos Se entregar Mesmo sem querer Acordando de um sonho bom Com os olhos no retrato Agora vivo de lembranças Laços quebrados Laços quebrados Realidade Realidade Que eu não quero ver Realidade Que eu não quero ver Realidade Acordando de um sonho bom Realidade Realidade Agora vivo de lembranças Laços quebrados Laços quebrados Realidade 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 Realidade